Uma mentoria bem feita pode ajudar a sua empresa a crescer muito. E tem três explicações para isso. Se esse assunto lhe interessa, fique comigo nesse vídeo. Eu sou o Pedro Geraldo e hoje tem um canal para lhe ajudar a corrigir as fragilidades da sua empresa, para que ela volte a crescer, mas agora cresça com solidez. Eu criei um método que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver e que impede a sua empresa de crescer. Se esse assunto lhe interessa, recomendo que você se inscreva no meu canal clicando no botão direito que está aqui embaixo. Voltando então para o nosso tema, no que uma mentoria vai ajudar a nossa empresa? Será que realmente vai ajudar? Em que sentido? Vai fazer a empresa crescer? Vai rever as estratégias? Vai me fazer decidir melhor? Essa é uma dúvida que está na nossa cabeça como empresário. Provavelmente você também tem essa mesma questão aí lhe martelando. E tem outra dúvida que é a seguinte, Será que está na hora de eu fazer isso? Eu estou com tanta atividade na minha empresa. Será que um mentor vindo agora não vai mais me atrapalhar do que ajudar? Então são dúvidas cruciais para a gente saber se contrata ou não a mentoria. Eu posso falar por experiência própria, porque eu tanto dou mentoria para empresários, como eu recebo mentoria de algumas pessoas, e que de fato a mentoria ajuda bastante a empresa a crescer. E tem três razões para a mentoria lhe ajudar muito. A primeira delas é que você conta com uma pessoa mais experiente. E quando eu digo mais experiente, não é em tudo, né? No que diz respeito a sua empresa. Você é uma empresária já bastante experiente. Mas ela é uma pessoa que tem mais experiência naquele assunto que você está selecionando ela, que você está trazendo aquele mentor. Por exemplo, você pode contratar uma mentoria para ela ajudar em marketing digital, em vendas, em atualização tecnológica, em como decidir melhor na sua empresa. Tem vários mentores especializados naquele ponto específico. E isso realmente, nesse caso, vai lhe ajudar bastante. E quando eu falo experiência, não é só experiência em termos de conhecimento. A pessoa, o mentor, deveria ter estrada rodada, tempo de vida naquele assunto, para de fato ele poder lhe ajudar. E aí, com uma pessoa como essa, você tem um ganho enorme que é decidir melhor. Porque ele vai lhe ajudar a enxergar coisas que você não enxerga. E com isso você vai tomar decisões mais acertadas. E não tem nada mais valioso do que você tomar uma decisão acertada. Na verdade, você sabe disso muito bem. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, também muito importante, é que o mentor, de uma forma ou de outra, ele vai lhe fazer ver problemas, fragilidades que sua empresa tem, que você não consegue enxergar. E por que você não consegue enxergar? Eu também não conseguiria enxergar se não tivesse a ajuda desses mentores. Primeiro, porque você já está muito acostumado a fazer determinadas atividades. Faz aquilo todo dia e faz de uma maneira tão automática que você não consegue mais perceber que pode estar fazendo da maneira errada. Isso envolve várias questões. Desde a maneira que você administra a sua empresa, até a maneira que você vende, com que você gerencia seus colaboradores, e por aí vai. E o mentor vai lhe ajudar a apontar essas fragilidades. O segundo motivo é que nós, como seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. A gente não consegue enxergar. Às vezes a fragilidade ali está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. E o mentor vai ter essa capacidade, porque ele vai ver tudo meio que de fora, trazendo a experiência dele, vai lhe dizer onde é que tem pontos na sua empresa que você precisa resolver para que você volte a crescer. Se você está gostando desse conteúdo, eu peço que você deixe um like. Também deixe aí algum comentário, se você contratou ou está contratando atualmente uma mentoria, e no que é que isso lhe ajudou, para que eu possa comentar isso depois com você. E a terceira e última razão para você ter um mentor, também muito, muito importante, é que o mentor vai lhe ajudar não só nas questões técnicas, mas vai lhe ajudar também nas suas crenças. Por quê? Ajudar no seu mindset, naquilo que você precisa ali na sua cabeça para que você acredite mais de que você é capaz de realizar determinadas atividades. Porque muitas vezes, nós como empresário falhamos, e não porque a gente não sabe fazer as coisas, do seu ponto de vista técnico, do seu ponto de vista instrumental, mas porque a gente acredita que não é capaz. E o mentor vai trabalhar também, ele deveria, ele precisa ter essa habilidade, precisa testar se ele tem essa habilidade ou não, até com referências, para trabalhar no seu mindset, para que ele desenvolva com você crenças positivas, para que você consiga realmente avançar. E também, ele vai lhe passar algumas tarefas com o mentor, tarefas relacionadas a estudos que você vai ter que fazer livros, que você vai ler pesquisas, atividades mesmo, que você vai ter que desenvolver na sua empresa, para que você com isso avance, e você perceba que você vai tendo cada vez mais sucesso, e o sucesso leva a sucesso. Então, o mentor também trabalha nesse aspecto, vamos dizer, nas suas crenças, e lhe passando tarefas para que você avance, e consiga bastante crescer. Então, eu não tenho dúvidas, de novo, pelas experiências que eu tenho dos dois lados, seja dando a mentoria, ou seja também recebendo a mentoria, porque você, de fato, pode avançar bastante. Eu dou a mentoria hoje, batendo um raio-x da empresa, vendo todas as áreas dela, na verdade, eu vejo 11 áreas, que são as áreas mais importantes que a empresa tem, como vendas, financeiro, decisão, gestão de pessoas, cliente, a sua reputação, a parte de tecnologia e outras mais, para que você perceba onde é que tem pontos além da sua empresa que você tem que melhorar, e eu também lhe ajudo a definir ações, medidas, para você dar esse salto e realmente voltar a crescer, mas crescer de maneira sustentável, com solidez, porque não adianta crescer e você amanhã, por uma razão qualquer, quebrar lá na frente, porque o crescimento não foi sólido, não foi sustentável. Eu agradeço por você fazer parte da melhor audiência do Brasil de empresários, que tem interesse em corrigir suas fragilidades, para que eles voltem a crescer de maneira sólida, sem parar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, eu recomendo que você faça isso agora. Eu também escrevi um livro que fala sobre 11 fragilidades que você precisa resolver na sua empresa. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, para que você proteja o seu negócio, vou deixar os links aqui embaixo, para que você possa adquirir o meu livro. Então, muito sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho